Olá, tucanas e tucanos. Eu estou aqui para falar com você, falar com você sobre as prévias do PSDB, partido qual sou membro há 20 anos. E você que é filiado, você que integra o PSDB, lembre de fazer a sua inscrição agora, pelo aplicativo, para que você esteja apto a votar no próximo dia 21 de novembro. Votar no seu candidato. E eu peço aqui, humildemente, o seu voto. O seu voto no número 451. Mas para isso, faça agora o seu registro. Veja as instruções que você vai receber neste momento. Vamos agora ao passo a passo, para você poder baixar o aplicativo e realizar o seu cadastro. Basta deixar o aplicativo prévias PSDB no seu celular, disponível no Google Play ou na Apple Store. Preencha seus dados corretamente com o manda plataforma. Depois de se cadastrar, faça o login com o seu título de eleitor e tire uma foto do seu documento com uma foto sua, tipo 3x4. E pronto, vamos unir o PSDB e o Brasil. Cada voto conta, e conta muito. Esse é o voto do PSDB para mudar o Brasil. Mas lembre, tudo isso depende de você, do seu voto, no dia 21 de novembro. Vote 451. Vote feliz. Vote PSDB. Vote pelo Brasil.